E a Câmara Municipal de Arassatuba também fez a primeira sessão do ano, foi ontem à noite, já sob nova presidência e com algumas pautas polêmicas. Vamos ver. A abertura das atividades da casa começou cheia, com protestos silenciosos de um grupo que pedia o fim dos fogos de artifícios com estampidos e terminou mais vazia. Mas com atribuições robustas que a Câmara deverá administrar com um orçamento de 23 milhões de reais para 2019. Eu espero que esse recurso seja mais do que suficiente e que a gente possa aí no final do ano administrá-lo bem e devolver para o orçamento municipal. Dez projetos de lei estavam engatilhados, todos de autoria dos vereadores. Antes da leitura dos requerimentos, a presidente da casa anunciou o afastamento do vereador Cido Saraiva por 30 dias. E em seu lugar entrou Cláudia Crepaldi. Segundo a nova mesa diretora, não haverá intervenções nos trabalhos da comissão, que abordaram a proibição da entrega de obras públicas incompletas ou de obras que, mesmo concluídas, não atendam à sua finalidade. Esse projeto aqui é para acabar com esses. Uvas, por exemplo, nós temos duas uvas aí que foram inauguradas, que teve foguetó, que falei aqui na tribuna, e até hoje não foram revertidas, porque aquele dinheiro que foi gasto lá ainda não foi revertido para a população. Do que estava previsto na agenda, apenas o projeto de lei que dispõe sobre a utilização de vagas destinadas à carga e descarga foi votado, aprovado por 10 votos contra 3. E no fim da sessão, outro projeto que propõe o aumento de decibéis para bares e restaurantes entrou na linha de discussão e foi aprovado pela maioria. Eu tenho certeza que os comerciantes da cidade vão cumprir a lei. Aquele que não cumprir, doutor, eu tenho certeza, vai ser votado. Esse afastamento do Cido Saraiva está ligado a um pedido dele para resolver assuntos pessoais. Cláudia Crepaldi, inclusive, já foi secretária de esportes no governo de Cido Sérgio, então agora assume a vaga como suplente no período de 30 dias.